Ouvindo você, um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Nós hoje, por ser um dia especial, nada mais justo que também façamos um programa especial. E hoje vou convidar vocês a invertermos o papel do título do programa, que é Ouvindo Você. Hoje nós não vamos ter a oportunidade de te ouvir, já que estamos fazendo o programa gravado. Mas vamos te convidar, vamos vos convidar a nos ouvir no dia de hoje. E é claro que depois você pode se manifestar por e-mail, pelas redes sociais, enfim. Dizendo se você gostou ou não, fazendo alguma crítica, alguma elogia, enfim. Fique à vontade para se manifestar depois. Mas hoje, um dia especial, nós vamos fazer um programa especial, um programa gravado. E o nosso convidado da tarde de hoje, e quando digo tarde, é o original do programa, que é sexta-feira, à meia-dia e meia. Mas tem algumas reprises aí pela noite, pela madrugada. Então, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário em que cada um esteja. Boa madrugada, então, o nosso convidado é o Sérgio. E, naturalmente, por ser hoje 25 de dezembro, não poderíamos falar de outro tema que não fosse Natal. Então, o que é o Natal? Como é que eu entendo o Natal? E aí, como eu digo eu, eu estou convidando você a fazer a mesma coisa. Como é que eu entendo o Natal? O que é o Natal para mim? O Natal, efetivamente, é uma festa? Tem muita gente que fala que Natal é alegria, mas outras que é muita tristeza, que é muito ruim, que entra em depressão. Como é que você sente o Natal? Como é que você vê o Natal? E nós trouxemos aqui um texto do Pedro de Camargo, o professor Vinícius, do livro, vou até dar uma olhada com uma conferida aqui, é Em Torno do Mestre. O nome do livro é Em Torno do Mestre. E ele tem um texto que ele fala sobre Natal. Ele fala sobre a singularidade do Natal. Sobre o Natal ser um ato pessoal, não um ato coletivo. Então, essa é a ideia que nós queremos trazer para discutir com o Sérgio e com você. Não vamos ouvir você, não vamos ouvir você, mas gostaríamos de, pelo menos, que você participasse conosco. E o título da mensagem do Vinícius, o professor Pedro Camargo, é Cristo nasceu? Onde? Quando? São três perguntas que ele faz. O Cristo nasceu de verdade? Ele nasceu onde? Ele nasceu quando? E aí, o texto dele começa dizendo. A salvação não está numa finalidade a que se convencionou denominar céu ou paraíso. Está, sim, na perpétua renovação da vida, para a frente e para o alto. Avançar, como disse São Paulo, de glória em glória. Tal é, em síntese, o trabalho e o plano da redenção. Jesus é a força viva, que, uma vez encarnada no homem, determina a sua constante transformação. Acho que aqui já dá até para a gente parar e fazer alguns comentários. Jesus é a força viva, que, ou se encarnada no homem, oferece-o a oportunidade de constante transformação. Sérgio, vamos começar comentando devagarzinho aqui o texto. O texto é muito bonito. Nós temos que digeri-lo assim, bem lentamente, bem devagarzinho, para a gente ir saboreando cada texto, cada parágrafo. Porque esse assunto é um assunto quente, né? Sim. É um assunto que Jesus, o Cristo nasceu, onde, quando, porque é para cada um de nós. Então, eu vou seguindo o que minha avó dizia, mingau quente a gente come pelas beiradas. Então, vamos vendo o que é isso aí. Porque o Cristo é uma renovação. Ele veio dar uma sacudida, já naquela época, porque ele concita a gente a se olhar. É muito fácil. Isso até hoje a gente faz, como uma forma até de defesa. É muito comum a gente estar olhando aí para fora, né? Sim. Eu, quando venho falar com você, eu vou reparar você. Eu estou certinho. Eu vou olhar para você. Você cortou, não cortou o cabelo? Está com a camisa assim, não está com a camisa assado? Esqueceu de fazer a barba? Esqueceu de fazer a barba. Ou seja, a gente olha muito para fora e ele veio exatamente relembrar aquilo que vários sábios já haviam falado na antiguidade, em vários lugares do mundo. Você, para melhorar, você precisa se olhar. E é a nossa posição. E tem uma palavra aqui que eu achei bastante interessante, né? Constante. Por incrível que pareça, eu parei nessa palavra. Constante. Porque uma vez encarnado no homem, determina a sua constante transformação. Exatamente. O tempo todo a gente precisa se olhar. Se nós olharmos direitinho, nós estamos em progresso, desde que se entende pelo ser humano aparecendo na face da Terra, nós estamos em constante progresso. A parte material e para que a parte material tenha progresso, tem que haver um progresso de conhecimento, técnico, de ciência. Então, estamos em constante transformação. E por que a gente está preocupado com isso? Porque tem uma outra parte aí na página que nós já tínhamos... Já conhecemos o texto, tá? Então, a gente está discutindo um texto que nós já conhecemos. Que é a consciência. Então, estamos numa era onde a gente começou a se olhar. Esse conselho de se olhar não é desse ano, 2020. Ah, precisamos nos olhar. Não. Isso já tem muito tempo. Mas hoje está muito claro. Onde eu vejo que chegamos até esse momento de crescimento da civilização, da raça humana. Mas é o momento de se olhar. É um momento muito chamativo. Aí, no texto, nós vamos ver mais adiante, mas dando uma adiantada, junto com todas essas figuras bíblicas, e nós, né? É constante mutação, constante transformação, constante observação, constante conscientização de que eu existo, não é? E eu sou sozinho. Sim, é perfeito. Eu estou sozinho. Você é singular, não é? É, nós somos singulares, né? E é interessante que esse autor, o Vinícius, nós temos até aqui um programa na rádio, chamado Obras de Pedro de Camargo. Se não me engano, é o Moisés Santos que apresenta. E os textos de Vinícius, ele mostra muita cultura. Ele era um professor. Então, ele tem uma cultura muito grande. Imagina, no plano espiritual, essa cultura tem ampliado bastante, né? Ele tem buscado todos aqueles arquivos que ele tinha lá no HD, escondido lá, porque trouxe tudo para a memória. E passa a conversar com a gente nos seus livros sobre esse conhecimento todo que ele tem. E depois ele continua dizendo aqui, né? Falando de Jesus reencarnou, reencarnou como se essa ideia de Jesus reencarnada em nós nos faz transformar. Nos faz essa constante transformação. E ele diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como de um gênito do pai. Então, ele vai aqui pegar o evangelho de João, que é o evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Ele já começa aqui, o João começa, o evangelho dele é assim. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós. Então, o Vinícius pega esse texto para nos convocar aqui também a que esse verbo, a que sejamos também, entendo assim, aí é a minha interpretação, para que sejamos também esse verbo, não aquele verbo que era Jesus, não vamos sê-lo, mas para que sejamos também um verbo, um verbo que se faz carne, um verbo que trabalha, que produz. E o que é verbo? Ação. Sim, perfeito. Ou seja, não é essa mudança, essa conscientização, essa transformação, é ativo, não é uma coisa passiva. Ah, vou ficar aqui, aí o mundo vai melhorar, e eu pego a carona e vou junto. Senão, é o nascimento do Cristo, para cada um de nós, ativamente, fazendo, criando, modificando, transformando. É interessante o texto dele, eu vou pegar de novo essa parte aqui. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, como dizer, um gênito do Pai. Mas a todos os que o receberam, e aos que creem em seu nome, deu ele, esse verbo, Deus Jesus, o direito de se transformarem, de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Então, fazendo aqui uma distinção, claro que todos somos filhos de Deus, mas todos, aí é uma pergunta, que eu faço para mim, que eu faço para o ouvinte, para o Sérgio, enfim, eu faço para todos nós. Mas todos nos comportamos como filho? Todos nos sentimos filho? Porque o verbo é Jesus veio, encarnou entre nós e para os que creem. Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Claro que filhos somos todos, mas há até uma distinção aqui, e alguns autores, alguns teólogos fazem essa distinção, entre filhos e criaturas. Enquanto eu não o aceito como pai, enquanto eu não me torno filho de Deus, eu me sinto ou ajo como se fosse uma criatura, não um filho. E mais uma vez, Jesus, como mestre, como professor, nos traz essa possibilidade, nos traz esse ensinamento, nos traz essa oportunidade. Você quer ser filho de Deus? Essa é a questão que ele coloca aqui, aí eu coloco também para a nossa reflexão. porque criatura todos somos, mas você quer ser filho? Então você precisa crer, precisa ter esse comportamento que a gente vai um pouco mais à frente e vê aqui dos personagens que nós já falamos aqui, dando um spoiler, né? Do que já falamos anteriormente aqui. A prerrogativa de um gênito do pai, Jesus a torna extensiva a todos que de boa vontade o receberem. É porque tem, ainda hoje, acredito que tem muita gente que acha que o Cristo, ele foi criado fora dessa questão de espírito em processo de evolução, possível evolução. É como se ele tivesse sido único, né? Por isso a palavra um gênito, né? E quando ele nos traz essa possibilidade de todos sermos... Um gênito. Um gênito, né? E se, caramba, eu posso ser igual a Jesus? Tem certeza disso? Mas ele não é o filho do pai, filho de Deus? Nós também, né? E quando percebemos isso, isso é um incentivo. É quando a gente olha dentro das profissões, não é? Ah, o fulano de tal adquiriu essa condição de conhecimento, essa condição de bagagem, não é? E Jesus está muito longe de nós, não é? E a gente olha assim como se fosse... Não, é inatingível. Não, não é inatingível. É atingível. E para que a gente atinja essa condição, só depende de nós. É. Aliás, ele mesmo nos disse, né? Que isso é atingível. Quando ele, recitando, relembrando um salmo... Não vou lembrar o nome do salmo agora, tá? Por favor, me perdoe. Mas ele nos lembra, vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, naturalmente, ele está nos mostrando aqui que eu caminho para esse estado de ser um gênito também. Porque somos todos diferentes e nós fizemos aqui no último mês, eu e o Sérgio fizemos aqui um programa no dia 20 de novembro, fizemos um programa aqui e falamos exatamente dessa despertada, dessa consciência de sermos pessoas diferentes, mas todos somos filhos do mesmo pai. Todos somos iguais em formação ou em possibilidade, então, Jesus e eu tivemos a mesma origem e temos as mesmas possibilidades de nos tornarmos um gênitos. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E vamos nos conscientizar de que somos um gênito. Sim. Cada um de nós, né? Sim, perfeito. Perfeito. Porque é isso, né? Nós nos tornarmos um gênitos para todos aqueles que o receberam, todos aqueles que entenderam, que aceitaram. Então, eu vou ser um gênito de Deus. E assim, diz o Vinícius, se opera o seu natalício no coração do pecador. Então, assim é que Jesus nasce no coração, no nosso coração. O pecador aqui é uma palavra, pecado, lembramos aqui, é uma palavra que é muito usada, mas dentro da doutrina espírita, nós nem usamos muito. Mas essa palavra tem origem lá no grego e quer dizer errar o alvo. Em realidade, pecar é errar o alvo. Qual o meu alvo? Ser um gênito. Qual o meu alvo? Ser um espírito puro. Então, quando eu erro o alvo, eu digo que eu pequei, porque eu saí daquele alvo. Eu não estou naquela direção de atingir aquele alvo. É isso que Jesus fala aqui de pecado. E assim se opera o natalício, se opera esse nascimento de Jesus no coração do pecador. No coração de cada um de nós, que ainda estamos no pecado. Mas acho que eu estou falando mais do que o Sérgio, né? O Sérgio que é convidado, né? Não, eu estou aqui. É que eu falo demais, gente. Você não me deixa falar, pelo amor de Deus. Você sobe numa folha de jornal e faz um discurso, né? Ah, mas é gostoso toda a vida esse assunto, né? A gente se empolga, é isso aí. O texto do Vinícius é muito interessante, é um texto rico, bonito, né? Então, a gente vai se empolgando aqui com as falas do Vinícius. E ele continua dizendo, O menino que Maria enfaixou, deitando-o em seguida numa manjedoura, é a figura desse Jesus que é a força, que é poder, que é vida e verdade. Então, aí acho que vale até um comentário do caminho, verdade e vida. Vida. É, eu gosto muito de uma explicação do professor José Jorge, já desencarnado há algum tempo. Ele fala, ele pega essa caminho, verdade e vida, e dá uma destrichada, e ele diz o seguinte, o Cristo, pelo conhecimento que ele tem, e já tinha nessa época, né? Há dois mil anos atrás, o que não mudou grandes coisas para ele, ele tinha noção de que a verdade e a vida é o Pai. É que nós ainda não conseguimos entender. Jesus já conhece o Pai, já sabe o que é Deus. Nós ainda não temos condições de entender. mas a verdade e a vida é o Pai, não o Cristo em si. Sim, sim, sim. Só que ele é o caminho que nos leva a isso aí. Perfeito. Então, eu gosto muito desse jogo, assim, de pensamento, de palavras, para mostrar que ele veio trazer para cada um de nós, no nosso tempo, no nosso momento, exatamente esse natalício. O Cristo nasceu onde? Onde? Quando? Para cada um de nós. E é esse despertar que aí eu começo aqui a entrar em agonia, Valdemir. Será que ele nasceu? Será que, para mim, já aconteceu o Natal? Eu não sei lhe responder isso, não. Pois é, é uma pergunta muito incômoda. É. É um texto incomodativo. O texto do Vinícius, desde que eu li a primeira vez, há muitos anos, em décadas, que eu li esse texto, e ele me incomodou muito. Ele continua me incomodando bastante hoje. Porque, o que eu estava lendo aqui, essa figura de Jesus, que é força, que é poder, que é vida e verdade, atuando no interior do homem. Atuando no interior de cada um de nós. Aí eu não posso me sentir confortável com o Cristo atuando aqui dentro. Pois é. Já fica um negócio estranho. Jesus aqui, habitando aqui dentro, as ideias dele, né, já fazem um reboliço, né, o amar ao próximo como a mim mesmo, mas eu, em realidade, eu sinto que eu ainda não me amo. Como é que eu vou amar o próximo? É um monte de questionamento. Eu vou sair daqui hoje, assim, muito incomodado. E acho que essa é a ideia, que a gente quer passar para o ouvinte, e a ideia aqui é exatamente essa, é de incomodar. Porque a gente fala sempre muito, ou fala muito, né, com histórias, especialmente, a gente fala muito em sair da zona de conforto. E nós ficamos nessa zona de conforto aqui. Eu sou espírita, eu faço palestra, eu faço programa na rádio. E aí, quando eu perguntei, Jesus nasceu em você? É. Quando? E aí, eu tremo nas bases, porque eu não sei. Eu também não. Eu não faço. Eu não afirmo que ele nasceu. Eu estou me esforçando, eu estou tentando, mas ainda não posso me informar, ou pelo menos afirmar, que Jesus nasceu dentro de mim. E é uma complicação enorme, porque a gente vai, a partir de agora, está fechando aqui o primeiro bloco do programa, mas na segunda hora do programa, o Vinícius convoca personagens bíblicos, os mais variados, vários deles aqui, que conviveram com Jesus, para responder essa pergunta. Jesus nasceu? Quando? Onde? E aí, cada um dos personagens, é claro que o texto do Vinícius, é ele que vai dar a ideia, e ele deduz isso, porque quando ele convoca os personagens, não são os personagens que estão respondendo para ele. Ele está escrevendo o texto, mas ele deduz, pelo que nós conhecemos da história, ele deduz onde o Cristo, onde e quando o Cristo nasceu para aquelas pessoas. Então, ele diz aqui, invoquemos em abono de nossa acerção, de nossa afirmativa, o testemunho de algumas personagens, que figuram na esfera cristã, como astros de primeira grandeza. E aí, é um outro choque. Astros de primeira grandeza. Eu não sou astro, e muito menos de primeira grandeza. Ele está tão longe de ser um astro de primeira grandeza, que ele não é longe disso. Então, mais um incômodo, de e eu? Onde estou? Como eu estou dentro desse processo? Então, como nós estamos fechando aqui o primeiro bloco, nós vamos deixar para conversar com você no segundo horário do programa sobre essas personagens que Vinícius menciona aqui. Obrigado aí pela sua participação. A gente volta em alguns minutinhos. Um abraço. Até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Ouvindo Você. 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 Pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Ouvindo Você. Apresentação Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso programa Ouvindo Você. E hoje, um dia especial, estamos também fazendo um programa especial. Um programa gravado, portanto, hoje, não contaremos com a sua participação ao vivo. É claro que gostaríamos, depois de receber por e-mail, por WhatsApp, enfim, pelas redes sociais, o que você achou do programa, o que você refletiu sobre o programa. Porque a ideia é essa. É tirar você da sua cadeira. É tirar você da sua zona de conforto. Dessa poltrona confortável, desse divã do psicólogo que você deita aí e fica muito à vontade. A ideia do programa hoje é nos tirar da zona de conforto. Nos fazer refletir, nos fazer pensar. E eu sei que o Sérgio vai sair daqui meio em estado depressivo hoje. Porque é um tema que nos convida realmente a uma reflexão bastante profunda. E como eu disse no final do último bloco, da primeira hora, nós vamos começar seguindo o texto do Vinícius, vamos começar convocando irmãos, segundo ele, astros de primeira grandeza, para falarem sobre o Natal. E ele começa nada menos do que com Paulo de Tarso. E ele diz aqui, perguntemos a Paulo onde e quando Jesus nasceu. Para ele. Para Paulo. Onde e quando Jesus nasceu. E aí nós podemos lembrar aqui, que Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. E como Saulo, ele era exatamente perseguidor do Cristo, ou dos cristãos. Ele foi o responsável pela morte de Estevão. Quem leu o livro Paulo Estevão vai se lembrar disso. O Paulo foi o responsável pela morte de Estevão. Apedrejado. Apedrejado. É uma morte, é lapidação que eles falam. E é tão interessante isso. Mais uma vez, a gente vê a grandeza do plano espiritual que Estevão vai ser o protetor de Paulo depois de toda a sua vida. Toda a sua jornada. As cartas de Paulo é uma espécie de psicografia do Estevão. a pedido de Jesus. Estevão, agora você vai seguir Paulo, vai ajudá-lo. Senhor, mas esse cara me apedrejou, esse cara me matou. O que eu ia falar nessa situação? Eu não vou seguir esse cara não, não vou proteger esse cara não, porque ele me matou, ele me apedrejou. Então o Vinícius nos convoca aqui a perguntar a Paulo quando foi o nascimento de Jesus para ele. E o próprio Vinícius, obviamente, nos responde dizendo, ele nos dirá que foi na estrada de Damasco quando eu, palavra de Paulo, ditas aqui por Vinícius, quando eu, então, intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Aí eu vou deixar o Sérgio comentar isso que eu estou falando demais hoje aqui nesse programa. Eu estava exatamente olhando isso aí, a parte incomodativa. No fundo, o Cristo nasce a cada dia, né? Eu não sei qual foi o maior marco aqui dentro, mas o Cristo nasce para mim a cada dia. Quando eu me questiono pelos meus atos e eu estou pensando devagarzinho aqui porque realmente a cabeça está fervilhando, né? E eu me confronto com o que eu faço em oposição ao que eu tenho de conceito, ao que eu sei, não é? Então, cada vez que eu torço, vou usar um termo bem chulo, né? De gíria, não é? Quando eu torço o pepino aqui dentro e que dói, que incomoda e que eu tenho que levar o desaforo para casa e aí eu brigo comigo mesmo no momento em que eu aceito aquilo ali, a duras penas, eu não respondo, eu não ajo do jeito que gostaria de agir, não é? Em realidade, o Cristo está nascendo porque se eu não respondo, se eu levo o desaforo para casa, isso vai servir de incentivo para que amanhã frente a novo desafio parecido com o que eu enfrentei hoje, eu tenha mais facilidade e mais facilidade até o momento em que eu vou chegar à conclusão de que aquilo que eu considerava ofensa já passou a estar resolvido dentro de mim, então a cada dia, a cada momento o Cristo está nascendo para a gente, não é? O espiritismo ele nos traz isso, ele é incomodativo, eu tenho um exemplo, né? Quando na época de mocidade, quando eu entendi que não existia o diabo, isso me incomodou, não tem mais ninguém para botar a culpa, não tem mais ninguém para botar a culpa, não é? As besteiras que eu fazia, que eram muito pequenas, né? Frente às besteiras que hoje eu faço e que já fiz como adulto, é uma doutrina incomodativa, mas o espiritismo vem exatamente do ensino do Cristo, não poderia ser diferente, se Jesus incomoda o espiritismo que é oriundo de tudo isso, que é o que te anima rede vivo, exatamente, vai incomodar, é o se olhar, não é? É, essa é uma visão importante que eu não tinha pensado, a gente vai falando aqui e as ideias vão surgindo, a gente está pensando aqui, pelo menos eu estava pensando, a gente vem discutindo aqui até então, e o Vinícius discute também assim, de um momento, o Cristo nasceu aqui, para Paulo de Tarso, nasceu na cidade de Damasco, naquele momento, e você coloca aí, faz agora uma colocação que é interessante, de o Cristo nascer, mas não de vez, ele ir nascendo aos poucos em nós, e acho que essa é uma visão interessante, e quando eu tenho compreensão, quando eu tenho percepção, quando eu tenho consciência de que eu estou fazendo bobagem, isso já começa o Cristo nascer em mim, porque é a consciência, eu já sei que estou fazendo errado, até então eu fazia e estava tudo bem, estava tudo bem, estava abafando, exatamente, então eu sei que o Cristo vai nascendo também, paulatinamente, à medida que eu vou me esforçando, à medida que eu vou trabalhando, e eu me lembro, me lembro, lembrando agora aqui da fala que eu tive agora há pouco, falando de Estevão, Estevão, você vai proteger Paulo, se é comigo, eu vou dizer não, não vou, claro que não, mas o Estevão já tinha consciência, plena consciência, ok, sem problema, vamos ajudá-lo a divulgar o cristianismo, vamos ajudá-lo a ajudar milhões de pessoas, e graças a Paulo, graças a Estevão, nós estamos aqui hoje falando de espiritismo, porque o Paulo é o divulgador, é claro que viria outra pessoa se o Paulo não fosse, Deus tem sempre planos B, B, C, D, até Z, mas ele foi, sem dúvida alguma, o divulgador do cristianismo para todos nós, mas tem uma segunda personagem que o Vinícius evoca aqui, que segundo o Emmanuel, foi a maior transformação que ele viu no cristianismo, segundo Emmanuel, segundo Humberto de Campos, segundo alguns espíritos, pela psicografia do Chico Xavier, porque o Vinícius diz aqui, indaguemos de Maria de Magdala, onde e quando nasceu Jesus, uma mulher que vivia, como sabemos, de prazeres, de luxos, de riquezas, de grandes perfumes, enfim, de tudo o que o dinheiro pode comprar. E influência, Influência, sim, influência política, claro, né? Ela tinha, os políticos, as autoridades, né? Sob seu domínio, seu comando, tinha nas mãos, né? Essas pessoas, então ela podia influenciar à vontade. E diz o Vinícius, ela nos informará, Jesus nasceu em Betânia, certa vez, em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual, até então, jamais sonhara. É interessante isso, é uma vida nova que ela não tinha pensado, que ela não tinha sonhado. E uma palavra, uma fala, foi capaz de transformá-la de uma cortesã a uma seguidora fidelíssima do Cristo, a ponto de se entregar, se internar, a exemplo do Amazonas Hércules, se internar num leprosário, num vale dos leprosos, para cuidar dos irmãos e adquirir a lepra, lepra do corpo, mas que limpou o seu perispírito de todas as mazelas que ela tinha naquele, naquela, tinha adquirido, naquela vida, até imagina em outras anteriores, então, é um ponto para ser discutido, para ser pensado, até que ponto nós estamos, Sérgio, dispostos a fazer esse sacrifício, de ouvir uma voz de Jesus, agora eu mudo de vida. É, porque são dois nascimentos de Jesus bem diferentes, né? Sim, Paulo era perseguidor, tinha poder, tinha esse negócio todo, pertencia à elite, não é, do judaísmo, e foi exatamente numa questão, o Cristo nasceu para ele mexendo exatamente numa questão crucial do ser humano, que é o poder. e para Maria de Magdala, né, o Miriam de Migdol, né, era a posse, era a questão ligada ao amor, prazer, ao prazer, então, são 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 sacrifícios, está me faltando uma palavra melhor para isso, são esforços, né, esforços, é torcer o pepino, não é? Cada um tem o seu pepino, né, e são questões bem diferentes, mas nós percebemos que para para os dois aí, para os outros que virão aí, que a gente vai comentar, né, são coisas extremamente particulares, mas que exigem um esforço, uma força de vontade muito grande, e que cada um de nós, não é? Você, eu, todos os ouvintes, né, cada um de nós tem os seus calcanhares de Aquiles, e que vão precisar passar exatamente pelos nascimentos do Cristo, né, a cada momento em nós. Perfeito. É interessante que não existe, assim, uma receita de bolo, né, que englobe todo mundo. É cada um pegar a sua farinha, né, que é o amor do Cristo, e acrescentar aos outros ingredientes dentro de si mesmo. Perfeito. não existe dois nascimentos iguais. Isso, inclusive os espíritos falam agora, na doutrina espírita, que a gente está pegando aqui, uma fala do Cristo, discípulos do Cristo, mas hoje, a doutrina espírita, não existem dois desencarnes iguais, não existem dois encarnes iguais, reencarnes iguais. Então, temos situações diferentes. O próximo personagem que o Vinícius convoca é exatamente o Pedro. E ele diz que ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor, e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu no átrio do passo de Pilatos, no momento em que o galo cantava pela terceira vez. Acordou minha consciência para a verdadeira vida. nós falamos aqui, já mencionamos, no mês passado fizemos um programa exatamente sobre despertar da consciência, e aqui a gente tem um despertar da consciência bastante expressivo, não é, Sérgio? Você que fala disso, você que fala de meditação, de consciência, o que você tem que falar sobre isso aqui? Pois é, porque são situações, são três situações interessantíssimas. o Saulo, né, Paulo, encontrou o Cristo de chofre, não é, foi uma pancada que Saulo sentiu, que cegou, não é, de repente deu um clique, não é, bastou aquilo ali para ele entender o chamamento. Maria de Magdala vinha numa busca, não é, no, o Divaldo nos explica isso, não é, já havia uma, uma angústia nela da questão do amor, ela tinha contato com a falsidade, não é, com o uso indevido do amor, não é, através da, da carne, não é, do luxo, dessa coisa toda, mas Pedro, ele convivia com o Cristo, ele conhecia, ele conhecia, Jesus estava na casa dele, o culto do evangelho no lar, não é, segundo o Neio Lúcio, foi inaugurado ali na, na casa de, o que hoje a gente chama de culto do evangelho, não é, foi inaugurado na casa de Pedro, ou seja, Pedro conhecia, convivia, e o Cristo nasceu para ele quando a consciência, não é, caiu naquele momento, onde é, ele percebeu que ele se acovardou, que ele negou Jesus, ou seja, naquela hora, eu imagino a dor que deve ter sido para ele quando caiu a ficha, caramba, eu conheço esse homem e neguei ele, até então, ele não tinha nascido, né, é, e mais que isso, você acha que eu estou pensando aqui, é, ele foi avisado, é, Jesus falou para ele, você vai me negar antes que o Galo cante pela terceira vez, então ele sabia, ele tinha ouvido, ele tinha sido alertado, e ainda assim, o, o, a pedra onde, né, Jesus construiu a sua igreja, não a igreja católica, mas a sua igreja, a igreja cristã, a casa do, a casa de, a casa de Deus, digamos assim, em cima daquela pedra, e ainda assim, ele negou, é, 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 realmente é complicado essa situação. Agora nós estamos falando e está dando mais nó na minha cabeça ainda, né, como, quantas vezes, não é, eu estou, eu estou aqui refletindo, né, quantas vezes, a gente faz, a gente nega o Cristo, né, quando é que o galo vai cantar para cada um de nós também, não é, quantas vezes, é, a gente sabe, eu sei, posso falar por mim, não é, quantas vezes eu sei aquilo ali, quantas vezes eu penso naquilo ali, e por alguma razão, simplesmente porque o Cristo ainda não nasceu naquele ponto dentro de mim, né, eu nego ele, eu nego ele, continuo fazendo a, a, a coisa que me leva, não é, não é nem o lance do pecado, como você falou, que não existe, mas, quantas vezes eu ajo sem a questão do auto amor, né, é, é necessário que a gente tenha muita clareza, muita clareza para isso, eu sei de uma coisa, como Pedro sabia, e, porque Jesus ainda não nasceu, ou seja, porque eu ainda não tenho consciência da realidade, da verdade dele, eu ajo segundo os meus interesses, segundo as minhas verdades, que são verdades como Saulo, como Maria de Magdala, como Pedro, antes do cantar, como todos esses, né, e Pedro continua dizendo aqui, daí por diante, nunca mais vacilei, diante dos potentados do século, das autoridades, né, das autoridades, né, governamentais, digamos assim, quando me era dado defender a justiça, e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes do meu próprio conhecimento, do meu próprio ser, integrantes de mim mesmo, esses conhecimentos, aí, como disse Paulo, agora o Cristo vive em mim, não sou eu mais que vive, mas o Cristo vive em mim, e o Pedro diz aqui, agora o Cristo está integrado em mim, então, ele nasceu e está em mim, que é uma coisa bem complicada pra nós. Fui pro dia a dia agora, né, viajei aqui, agora de volta pro dia a dia. A gente reclama do imposto de renda, né, é potentado, não é? É potentado, é o potentado. que a gente reclama do imposto de renda. E o que é que o Cristo falou? Como é essa moeda? Qual é a esfinge que tem aí, né, qual a figura que tem? Ah, é de César. A César, o que é de César, a Deus, o que é de Deus. Quando eu dou o golpe no imposto de renda... Estou negando o Cristo. Estou, ele não nasceu ainda, não é? Claro. Quando eu dou o golpe no gato da... Da Light? Da Light, da CEDAI, não é? Da empresa de água e de força e luz, não é? É porque tem gente ouvindo em vários lugares, né? Então, lá para o sul, para o norte, não é Light mais, é outra coisa. Então, na empresa fornecedora, quando eu faço isso, eu estou fazendo igual o Pedro, não é? Ainda... Antes do Galo Cantar. Exatamente. Antes da consciência de despertar. Porque quando desperta, eu digo, não, mas peraí, mas o pessoal vai pegar esse dinheiro, vai botar em paraíso fiscal, o problema é deles, não é mais meu. Tem nada com isso. Eu tenho que pagar, então eu pago. O que vão fazer a partir dali que o dinheiro que eu paguei não é meu, não é? Sim, claro. Se eu paguei um imposto, eu já paguei. Sim, o dinheiro não é meu. Não é meu mais. Claro. O que vão fazer com isso é problema de quem fizer. O meu problema é usar a correção de atitudes de caráter que às vezes dói. Por isso que eu falei, isso é incomodativo o negócio, não é? Mas aumentou o preço d'água, aumentou o imposto, não é? Foi terrível. Nós passamos por uma situação de aumento brutal do, lá no consultório, levamos um choque. Foi um aumento de, sei lá, mais de mil por cento no valor. Como doeu? Foi de um valor para 22 vezes mais. Dá o quê? Dá dois mil e não sei quantos. mas é aquilo ali que está previsto? É. É aquilo que é de César? É de César? Aquele é de César. Então dói, mas você tem que pagar porque fica muito fácil a gente dar um golpe, dar uma, fazer uma coisa errada, não é? Roubada aqui, roubada ali. O Cristo não nasceu ainda dentro de nós. Que programinha incomodativo que você arrumou para o dia 25 de dezembro? Essa é a ideia, meu amigo. Nos tirar da zona de conforto. E aí, vamos pegar um mar leve agora? Vamos pegar um mar leve agora que ele chama João Evangelista. E diz, chamemos a baila João Evangelista e pensamos nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias. E ele nos dirá, Jesus nasceu no dia em que meu entendimento iluminado pela sua divina graça me fez saber que Deus é amor. É uma outra confusão, pelo menos para mim, aí eu vou excluir os ouvintes, por favor, quem quiser se excluir fica à vontade, mas é uma outra confusão, é quando se fala de amor. O Emmanuel diz, se não me engano, no livro Vinha de Luz, se não me engano, no capítulo 90, ele fala do amor, que nós ainda, o amor para nós é como uma fresta que entra por uma telha quebrada, que esbarra, segundo ele, nas nossas muralhas de egoísmo. Então, nós amamos, segundo ele, também, a palavra do Emmanuel, segundo os nossos interesses, segundo, eu estou visando alguma coisa em troca. Então, mesmo sendo mais ameno aqui a situação do João, evangelista, mas ainda assim, eu amo? É, é, uma outra pergunta. Eu amo ou tenho interesse? Ou é posse? Exatamente. Eu amo ou eu quero aquilo para mim? Eu quero aquela pessoa para mim? Eu quero aquela situação para mim? Amo desde que, né? Faça isso, faça aquilo, aconteça isso, aconteça aquilo, e se não acontecer dentro do meu planejado, aí não dá para ter amor. Perfeito. É complicado toda a vida. Mas tem um aqui que é mais suave. Não sei se é mais suave, mas pelo menos é mais consolador, que está mais perto da gente. Que ele convida Zaqueu, o publicano, para perguntar, o cobrador de impostos, para perguntar quando Jesus nasceu. E eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subiu numa árvore, à beira do caminho, por onde ele passava, contentando-me com o verde longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me, dizendo, Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia, entrou a salvação no meu lar. Então, é uma passagem bíblica, todos aqui são passagens bíblicas, que o Vinícius está contextualizando aqui dentro do seu texto. Mas é, o Zaqueu é um personagem, segundo alguns espíritas, aí eu não vou fazer afirmativa, mas segundo o Arudo Dutra e outros espíritas com mais conhecimento do que eu, é a reencarnação do Bezerra de Menezes. Então, é o doutor Bezerra que vem nos dizer, ó, eu venci o mundo, a exemplo do Cristo. Eu também venci o mundo. Eu era publicano, eu era cobrador de impostos, eu estava... Mas ele já tinha boa vontade, né? Ele queria ver Jesus, ele subiu na árvore, ele já fez um esforço. Ele não ficou parado. Aí, você erra de novo a pergunta, qual o esforço que você está fazendo? Eu vou... Nem idade mais para subir... Pois é, eu vou te provocar. Nem idade mais para subir em árvore eu estou tendo, né? Mas vamos... É o... É... Mais uma vez, é... Abrir mão... Eu acho que a gente está podendo aprender, eu acredito que seja por aí. Abrir mão dos conceitos. Perceber, né? Porque Zaqueu era cobrador de impostos, era mal visto, mas ele ganhava um dinheirinho legal, não é? Sim, claro. Para a época, não é? Ele tinha uma vida é... Não sei até quando... Muito confortável, né? confortável, né? Para a época, ele... Porque ele cobrava e ficava com um percentual. Com uma parte, sim. E... É você abrir mão da sobrevivência, da... da riqueza fácil. É hoje o que nós vemos aí alguns... Alguns exemplos, né? De prisão de mala cheia de dinheiro e contas no exterior, essa coisa toda. Como é difícil, eu pelo menos não tenho visto nesses dias as pessoas abrindo mão disso, chegando... Olha só, eu... Estava errado? Então, está tudo aqui devolvido. O número das minhas contas no exterior são essas, eu tenho tantos euros nessa, tantos dólares nessa outra aqui, não é? Eu não quero mais saber disso. Eu não estou sabendo de histórias dessa, não. Mas, eu não tenho dólar em mala, né? Mas, eu tenho algumas malas aqui de conceitos, de valores, de preconceitos, de preconceitos, não é? Que eu tenho que abrir mão, não é? Igual o Zaqueu. No momento que o Cristo nascer aqui dentro, não é? Eu vou ter que abrir mão disso aí. e é difícil toda a vida, né? Levar o desaforo para casa, o não reagir, porque são coisas, o pagar o imposto lá para o Leão direitinho dentro do que eu ganho, é o não botar o gato nas concessionárias, nas concessionárias, não é? Isso é difícil. Já tive situações onde, eu acho que uma boa parte de pessoas, já teve essa situação, onde o cara chegou, virou para assim, faz o seguinte, me deixa o endereço desse camarada aí que a gente resolve isso. e você engolir, saber do seu prejuízo, e aí você vê que é prejuízo financeiro, é prejuízo moral, é um monte de coisas, e igual o Zaqueu, descer da árvore, abrir mão daquela riqueza, ou seja, da sua bagagem, da sua mala cheia de bagagem e seguir Jesus, ou seja, perceber que naquele ponto, muito difícil de você dar a volta, Jesus nasceu. não é fácil não. E aí, mais uma vez, convidamos os ouvintes, a gente está pegando personagens bíblicos e textos bíblicos em que o Vinícius se baseou para escrever o texto dele, mas vale a pena pegar lá o texto, que está lá no livro de Mateus, não vou lembrar o capítulo, capítulo e versículo, não vou lembrar, mas está lá no livro de Mateus, quando Jesus encontra Zaqueu e vai à casa de Zaqueu. E se hospeda lá. E se hospeda na casa de Zaqueu. E aí, os fariseus e os saduceus, como é que o chefe de vocês, não é, vai para casa de um publicano, sentar à mesa com ele, não é? Só que o publicano abre mão e diz para Jesus, se eu, tudo que eu tirei a mais, eu vou devolver, sei lá, um número X de vezes a mais. Tudo que eu tirei errado, eu vou devolver a mais. Isso não é fácil, não é, Roderick? Esse é o convite. Eu estou disposto, aí vou usar a primeira pessoa, até para não compreender, não comprometeu o Serra de novo. Deixa eu usar aqui a primeira pessoa. Mas, eu estou disposto a devolver aquilo que eu tirei? É muito complicado, é muito difícil. Então, o convite de novo, querido amigo, ouvinte, seguidor das nossas redes sociais, é uma reflexão. E, por favor, não estamos aqui dando uma de moralista, não. Longe dessa ideia de moralista, nós estamos nos colocando aqui, eu e o Sérgio. Eu estou fazendo incomodativamente, confesso que eu estou revendo no que eu estou falando, porque nós não tínhamos programado... Nós não temos script, né? A gente não tem, a gente chega aqui, vamos falar sobre esse tema aqui, tem um texto para a gente discutir. E pegamos o tema aqui para discutir, estamos discutindo na medida que vão surgindo as ideias. Então, não discutimos antes, não vamos falar nesse aspecto ou naquele. de qualquer maneira, é incomodativo, é muito incomodativo ler isso aqui, ver isso aqui e ter um título de espírita. Ter um rótulo de espírita. Ter um rótulo de palestrante. É mais vergonhoso mesmo? Pois é, é o que eu digo, eu não tenho medo de morrer, eu tenho vergonha, né? Porque quando eu chegar do outro lado, eles vão dizer, mas você era palestrante, cara, você fazia um programa na rádio, você falava disso, lembra que você fez um programa de Natal falando disso? E você não fez? Então, não estamos falando aqui em aspectos moralistas, longe disso. O convite aqui é para pensarmos, para refletirmos até onde eu estou disposto a permitir que o Cristo nasça em mim. E o Sérgio colocou aqui, fez uma colocação que eu achei interessante, eu vou adotar para mim, desse nascimento paulatino. Porque de vez eu não consigo. Eu não tenho condições. Igual o Saulo? Não. Igual o Saulo, Maria de Magdala e o Pedro, esse personagem aqui que a gente está falando, especialmente Saulo, ou Paulo, Maria de Magdala e Pedro, muito difícil. Então, eu não tenho condições. Então, eu vou trabalhar para que esse nascimento se dê, se dê uma gestação ao longo do tempo para que ele vá nascendo aos poucos dentro de mim. Então, a ideia, querido amigo, ouvinte aí da nossa emissora, é um convite à reflexão. Para que pensemos e mais que pensar, para que ajamos também, é pensar e agir. Para que pensemos e ajamos como cristãos, como espíritas, que nos dizemos ser. Tem uma mensagem lá do Evangelho, que o Espírito, se você se diz espírita, cede-o. Haja como tal, né? Pois é, haja como tal. Esse é o convite, longe da ideia do moralismo. Eu falo isso e é muito sincero, do fundo do coração mesmo. Eu nunca saí e isso me incomoda, se bem que o Espiritismo me incomoda desde que eu... De A a Z, né? De A a Z. É aquela... É a página O Homem de Bem, né? Ah, sim. No capítulo 17 do Evangelho. A primeira frase, não é o primeiro parágrafo, não. É a primeira frase. É a primeira frase do primeiro parágrafo, né? O Homem de Bem é aquele que cumpre a lei de amor, injustiça e caridade na sua plena... Na sua maior pureza. Cara, eu nunca saí disso. E é agoniante que aí eu olho e toca-lhe de tentar se arrumar, se melhorar, torcer, não é? E a primeira frase está ali e eu não saio dela. Não saio da primeira frase. Não saio dela. Não, pra mim o triste é o último parágrafo desse item 3. Quando Kardec enumera tudo que o Homem de Bem precisa fazer e não fala disso. Não ficam aqui enumerados todas as virtudes do Homem de Bem. Mas os que praticarem estas... Estas? Está difícil sair... Estão a caminho de conseguir as outras. Vamos botar esses nicos no singular. Não são estas. Esta, né? Saída é a primeira. Saída é a primeira já é complicado. Mas vamos ver aqui que ainda tem mais alguns personagens. Eu acho que é bom a gente alertar, né? Quem está ouvindo falar assim, poxa, no dia de Natal eles vêm botar um balde de água fria. Não é isso não, gente. É pra gente pensar. É uma reflexão mesmo que nós estamos aqui fazendo. E está sendo muito sincera, né? Estou vendo isso com muita sinceridade. Está emocionante. Está trazendo emoção pra gente esse texto, essa discussão. Eu já me dei uma segurada aqui pra não entrar na emoção porque senão eu começo chorando então eu tenho que ter cuidado. Então eu choro com muita facilidade. Então já dei uma segurada aqui porque não, deixa eu pensar na outra coisa aqui pra sair da sintonia. Senão eu tenho emoção. É, porque não é pra desestimular, mas é pra trazer uma realidade pra nós, né? Isso está servindo muito mais pra gente. E pra incentivar também. Não é? Porque a gente só muda isso foi o que você se lembra daquele programa lá em novembro, né? Dia 20. 20 de novembro. A tal da consciência. Porque toda essa reflexão ela vem nos incomodar, nos cutucar pra que a gente tenha consciência e tendo consciência a coisa fica mais fácil. Né? Porque, ah, não, eu sou espírita, então tá tudo ótimo. É só ir tomar passe, tomar água fluidificada e os espíritos vão me ajudar e o meu guia é que vai empurrar a minha vida. Não é não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. eles vão dar força mas vai ter hora que ele vai botar o dedo na ferida e vai dizer assim dentro da consciência, né? Você está pisando na bola. É. Né? Depois vai querer acordar do outro lado e ter um coro de anjos cantando osanas porque você chegou no outro lado. Não vai ter não. Me lembrei do doutor Inácio Ferreira. Né? É... ele contando que desencarnou. Aí quando chegou do outro lado porque ele tinha feito tanto bem, né? Sim, sim. No hospital lá no sanatório lá de Uberaba. Uhum. Ele acordou e tinha um enfermeiro e disse olha só bacana você morreu. Não é? O corpo morreu. E aí ele disse mas cadê aquele monte de gente que eu achei que ajudou que eu ajudei e que ia me receber aqui, né? E foi uma grande decepção pra ele. Isso é pra que a gente se conscientize de que nós não vamos ter do outro lado esse monte de espíritos em agradecimento porque é um esforço individual pessoal e intransferível. Perfeito. Lembro aqui também do livro Voltei do Frederico Fignett que é diretor da FEB cheio de fazia mil coisas e era um e chega lá envergonhado, né? Chega lá no outro lado envergonhado. Mas vamos ainda tem mais dois personagens aqui pra gente discutir pra gente conversar. São mais mais leves talvez a gente tá ficando a gente pensa que é leve, né? Vai ver? Pesado de novo não é complicado. Mas diz aqui o Vinícius Interpelemos Tomé o incrédulo é muito nós, né? É muito nós, né? Ó nós aí. Quando e onde nasceu o mestre? Ele por certo retrucará. Jesus nasceu em Jerusalém naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho à verdade e à vida. De novo aqui essa fala eu sou o caminho à verdade e à vida. Lembrando aqui a fala do Sérgio o Sérgio explicou anteriormente repetindo uma fala do professor José Jorge de que a verdade e a vida é Deus e ninguém vai ao Pai senão por mim. Que é o caminho. Que é o caminho. Então para chegar ao Pai para chegar à verdade para chegar à vida eu preciso seguir esse caminho. E é interessante aqui porque Tomé era o incrédulo da situação. Jesus aparece e ele mas a fala aqui é interessante porque ele diz aí eu entendi que a morte não tem poder. Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 15 versículo 55 Vixe Maria Vixe Maria Ó morte onde está seu aguilhão cadê o seu poder e aqui Tomé comprova Tomé ratifica é claro que Paulo vai falar isso depois Paulo fala depois de Tomé aqui mas é a coincidência ou a convergência das falas Ó morte onde está o seu poder onde está seu aguilhão que a gente semeia um corpo corruptível e ressuscita-se um corpo incorruptível semeia-se um corpo material ressuscita-se um corpo espiritual entendemos que a morte não tem poder então eu estava dizendo aqui que era um personagem ou uma ideia mais fácil mas eu vejo dentro do movimento espírita e vejo no consultório espíritas eles só não morrem de medo porque tem medo da morte só não morrem da morte porque tem medo da morte porque o medo de morrer do espírita é alguma coisa incompreensível é alguma coisa irracional e agora nessa pandemia sim o que eu tenho visto de gente apavorada realmente é de você se perguntar não estou criticando sim longe de qualquer crítica não é essa ideia da crítica não mas é ou seja já que nós estamos falando do Cristo que nasce nessa situação para muita gente o Cristo não nasceu dizendo assim olha só a vida eu venci o mundo eu venci o mundo eu venci o mundo e você também pode vencer e pior que nós sabemos não sei se é pior ou melhor mas o fato é nós sabemos que a morte não existe nós espíritas temos consciência disso de que a gente deixa o corpo e continua no outro lado então é o que estava falando anteriormente eu nem tenho medo de morrer eu tenho vergonha quando chegar lá não precisa nem falar nada é só olhar para mim não precisa me perguntar nada só olhar para mim e vão ver o que eu fiz o que eu deixei de fazer então mesmo sendo um personagem ou uma situação aparentemente mais fácil do que a de Paulo ou de Magdala ainda assim prova a nossa fé e não é fé aquela fé cega nós estamos falando aqui de uma fé raciocinada de uma fé que encara a razão também está lá no capítulo 17 do Evangelho então é importante a gente lembrar onde eu estou sendo Tomé em que situação eu estou sendo Tomé porque nessa situação aqui antes disso Jesus não tinha nascido para Tomé Jesus nasceu aqui para Tomé enquanto Jesus estava num corpo não e mesmo tendo desencarnado enquanto Jesus não aparece para ele Tomé toca aqui vem a minha ferida é quando Maria de Magdala corre e fala para os discípulos o mestre apareceu para mim ele para você logo está cheio de preconceito para você mulher cortesã fala sério foi aparecer para você não acredito bem e finalmente apelemos para Dimas é a crucificação do Cristo é o momento da crucificação é o momento alto aqui dessa dessa conversa para Dimas o bom ladrão o chamado bom ladrão tá isso aqui é um termo que nós utilizamos que nós criamos onde e quando Jesus nasceu ele nos informará Jesus nasceu no topo do calvário é precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre dali em diante ele me dirigiu um olhar ou dali naquela posição daquele lugar ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso desde logo sentiu em mim e eu nele é um momento de que nós estávamos pensando que estava aniquilando o Cristo e o Cristo estava nascendo para Dimas e nós somos reencarnacionistas é perfeitamente possível não vamos fazer afirmativa mas é perfeitamente possível que estivéssemos lá nesse ato principalmente esses romanos aqueles que já foram romanos soldados romanos aquela espada enfim eu não sei se eu estava lá mas é perfeitamente possível tentando vamos enfiar a lança como fez sumiu o nome dele agora o Dom Pedro sumiu o nome dele mas como ele fez lá enfiou a lança no Cristo para polímonos sumiu o nome agora engraçado sumiu na cabeça de todo mundo aqui de repente mas tudo bem vamos enfiar a lança para ele morrer logo para acabar acabar com Cristo ele estava nascendo para Dimas naquele momento ele estava nascendo para Dimas e vale é o último dos personagens que o que o Vinicius coloca aqui e ele conclui o texto dele tal foi o testemunho do passado tal é o testemunho do presente dado por todos os corações que deixando de ser quais hospedarias de Belém onde não havia lugar para o nascimento de Jesus se transformaram pela humanidade naquela manjedoura que o amor engenhoso de mais da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço de redentor do mundo porque que Jesus nasceu na manjedoura não tinha hospedarias não tinha hotéis não vamos falar na nossa linguagem de hoje não tinha hotéis estavam todos ocupados ele teve que ir para uma manjedoura a pergunta de novo hoje são muitas perguntas tem um hotel dentro de você para abrigar o Cristo para abrigar o Cristo a nascer tem uma hospedaria dentro de você para permitir que o Cristo nasça em você e eu estou falando singularmente pessoalmente porque é uma situação pessoal e não é mais uma vez alertando isso não é em termos de crítica de cobrança não é nada disso é em termos de reflexão que nós estamos pensando nisso não é para ninguém se sentir mal culpado não hoje 25 de dezembro dias simbolicamente a gente comemora o orçamento de Jesus que isso possa ser um incentivo nós estamos num processo evolutivo todos nós nós estamos a cada dia vendo o Cristo nascer dentro de cada um de nós que hoje seja mais um dia desses que hoje a gente possa quem está junto de uma família grande que a gente possa passar por cima fazendo com que o Cristo nasça dentro de cada um de nós passando por cima das diferenças de fulano cicrano beltrano de A B ou C ah mas eu não tenho uma família grande inclusive eu estou muito sozinho que eu possa entender que o Cristo está junto de nós quantos espíritos amigos desencarnados estarão junto a cada um de nós para quem está sozinho então tanto faz família numerosa família pequena quem está num leito de hospital quem está no meio de uma festa na preparação da ceia para quem vai comer pouquinho para quem vai ter muita comida cada um olhe para si e perceba onde é que o Cristo está tendo a chance de nascer hoje 25 de dezembro em nós onde é que ele está nos chegando para nós na estrada de damasco jericó né betsaida onde quer que seja né ele um dia nasceu para cada um de nós e continua nascendo que a gente que a gente possa ter ideia disso não uma coisa pesada mas uma uma mensagem de esperança incomodativa é mas de esperança porque nós estamos num caminho de progresso e de crescimento eu acho que é essencialmente de esperança pelo menos percebo assim especialmente no primeiro caso o primeiro personagem que o Vinícius convoca e também não é à toa que ele convoca Paulo como o primeiro personagem porque era o cara mais atravessado me permita aqui a palavra né que na época era o cara mais maldoso mais sei lá rebelde o cara que matava que apedrejava que um doutor da lei e o cara que perseguiu os seguidores os seguidores do Jesus né e ele estava ele estava indo atrás de Ananias para prender Ananias e matar e matá-lo e quem o cura quando ele fica cego exatamente Ananias e aí mais uma fala Jesus você vai curar Ananias curar o Pedro o Paulo o Senhor aquele que queria me prender aquele que queria me matar aquele que matou Estevão eu vou ter que curá-lo sim vai ter que curá-lo esse é o convite que nós fazemos a cada um de nós eu imaginei que o tempo o tempo ia ser muito mas foi muito pouco porque a gente ficava aqui discutindo o resto da tarde porque agora eu já ia entrar no Natal de Ananias pois é eu já pensei aqui vamos deixar o Natal de Ananias para outro dia porque fechamos o tempo acabamos aqui obrigado ao Sérgio mais uma vez por compartilhar com a gente aqui ao Pablo hoje na técnica aqui muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo nos vendo nos assistindo de qualquer maneira muito obrigado um grande abraço e até o nosso próximo encontro aí se Deus quiser uma excelente noite de Natal de muita paz a Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você a Rádio Rio de Janeiro a Rádio Rio de Janeiro